Então galera, eu não sei como é que vai estar o áudio agora né, como eu disse que ia mostrar pra vocês aí a carga né, tá aqui na areia branca já Aí a água do mar, essa água do mar ela fica represada aí até evaporar e ficar só a pedra de sal né, de um lado e de outro aí na beira da rodovia da BR todinha E até evaporar e ficar a pedra de sal, se eu achar outra mais pra frente que já esteja no ponto do sal eu mostro pra vocês E o vento tá muito forte, eu não sei como é que vai estar o áudio aí né, com a espuma, não sei se vai amenizar, mas eu sei que tá ventando muito aqui Esse aí é o tobogã né, vai pra um hotel aqui no litoral, vai pro hotel, a gente trouxe ali de Fortaleza né, mostrando aí pra vocês um pouco da carga né Vocês queriam ver um pouco do carro E com certeza vai ser desse jeito aí Eu pintei a roda da frente de prata novamente né, o carro ficou mais novo Eu gosto de mudar, sempre eu tô inventando Eu mudei, tava sem fazer nada no feriado, pintei E tô curtindo Sempre é bom mudar né Beleza povão, tá aí ó Daqui pra dezembro tamo subindo mais o fundo do carro viu Só passar a... como é que se diz As molas na máquina Então é isso aí povão, vocês já viram aí Um pouco aí da carga né Tudo de bom pra vocês Peace